Aí eu vi logo como você se postou Foda a arma essa, pessoal Foda a arma essa, mano Foi tudo bem, cara Não há paixão Não há paixão Não, mas se não pode Não sumou a galera Olha o ma-ca-ca-ca O que é isso aqui? Ah, ok É plantar ganhada Cabeça de ponto e segura, comandante. Antiaéreos inimigos foram neutralizados Sai a BFG do Halo? É ousado dizer isso, hein Aí, o cara é da meta ganhadora agora, ah, velho Isso, agora é da meta ganhadora Dirija aí, seus cornos Dirija em todas as outras missões, velho Alcance a primeira torre, acabe com ela E aí, Matheus, foi o segundo dia de ENEM Anda aí, moço Meu Deus do céu, velho, sério? Sério? Anda aí, cacete Eles têm apoio aéreo Lá vem o gol Torce a batida Gris é afastada Para garantir, né? Estou a torreta ali Ouvi para blindar Espera, tchau Ocance a batida Vamos ter que garantir, né Ocance a torreira Você vê aquele STD do Nota lá e o que você achou? Também é mais pesado para o seu PC, mas é bem legal aquele STD lá Atirei à vontade! Atirei amigo! Ele já foi Nossa, mas esse cara pilota muito bem né? Pode escrever bem o negócio Ele está bem aqui! Vamos! Vamos! Vai bombar essa equipe mesmo, pode Agora ele vai no outro Que raiva Você é meu! Oi! Vamos tirar o cara do navegador Agora vamos ver esse cara aqui O navegador é meu, o navegador é meu, o navegador é meu Esse piloto é horrível! O navegador é meu A cara não é piloto igual eu Ai, morre, 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 morre! Precisa desconectar aquela torre Calma amiga, eu to ocupado aqui Pronto Entre na torre, destrua Calma porra Tem mó galera aqui, ninguém faz nada Doze Quero cifra aqui Só 164 bala velho, é foda Como esta essa torre aí amigo, muito confortável Eu imagino que sim Perímetro seguro, entre na torre Perímetro seguro que eu deixei de seguro Eu acho que a gente acaba hoje esse relo aqui Falta 4 capítulos Ah meu Deus Correu Tem um cara escondido aqui até caído Ih caralho Põe 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 Munição Parkour? Põe 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 Cadê você rampa? Essa daqui talvez? Não. Ô porra. Recomprei o tempo todo, os dias que vocês já jogaram com esconde tabuleira. Ixi cara, nem se preocupe, já tá tanto tempo pra jogar esse jogo. Comprei nada na Steam velho, saudades de ter salário. Nas moral velho, gente como é que você subir aí que eu realmente me perdi? Não é, é impossíveis. Por fora lá talvez? Por aqui? É, por aqui. Desculpa aí a demora viu gente, é que me perdi no caminho ali, sabe como é né? Onde o protagonista? Conseguimos! Vocês estavam esperando o que aqui talvez? Se vocês vão ficar aí? Que fica aí? Rapaz tem arma que eu gosto, Marcelo de guerra! Da cara, da cara Aí, calma Quem falou que ia atacar de mim? O cara deslizou igual o Michael Jackson ali Não sei o que isso aqui faz, mas Ah, eu tiro escudo, top Toma granada, granada saindo Granada de fragmentação, granada Deu certo, agora vai passar Marcelo Honra e gloria Vou ter que ralar pra terminar o Halo Vou ralar, caramba É isso aqui? Bom trabalho, Chief Um a menos O árbitro deve estar prestes a duas Agora é com a equipe do Johnson Vá para fora, Chief Espere pelo transporte Alguém vai falhar, certeza Johnson, responda Câmbio Reforça os produtos, senhor Estão encurralados Estou indo Negativo, só um fogo a serrar Esse Coringa é foda pra ser Sargento Coringa tem um trabalho Você precisa se juntar ao árbitro E ir direto para a terceira torre Volte para a praia Calma Estou indo Boa, amigo Belo lançamento de granada Você fez aí Tá Boa, amigo Boa, amigo Bele lançamento de granada Boa Boa, amigo Passa a arminha aí Que eu toco A gente vai voltar de carro? Deixa que eu dirijo agora Que pelo amor deus Vai, sobe aí nessa porra Deve vir aqui, amigo Tá, pra onde quer a nossa direção agora? Volto o caminho inteiro? É Maior país até então Nossa Mano Puta Que pariu Que pulo, velho Que pulo foi esse, velho Cacete Calculado, né Lógico que eu sabia que ia acontecer isso Calculado Falei que eu sou piloto, velho Respeita, mano Oh, yeah Oh, yeah Eu não sei pilotar isso, não, senhor Como é que eu... É... Dá espaço, sobe Se eu só dá espaço, estabiliza Tem uma granada dura Tem um míssil Tá Eu não sei muito bem isso aqui, não Mas vambora Tá parecendo um brinquedo que eu tinha na infância Tá parecendo um brinquedo que eu tinha na infância Não tem boost apertando shift Agora eu sou um voodoo do StarCraft, velho Vambora Não tem um minuto Não tem um minuto Não tem um minuto Ah, não tem um minuto Oh, que pariu Tá fazendo purga, velho. Tá bom, tá ligado. Tá bom. F***, 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 f***! Não, tô no caminho! Não. Olha, atrapalhado! Não, não, não! Ah, acertei um missi, não caiu, velho. Tem um outro lugar para pousar e ir pela rua. Cilindro, saio do caminho! Pá! Vamos lá. Não, não! Ah, acertei um missi, não caiu, velho! Como é que eu desço essa parada? Que espaço sobe, como é que eu desço? Eu não sei descer mano F*** 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 Ah.. Johnson Certo Não! 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 Você é cego! Desculpa ai cara! Sai da frente por favor! Não! Estão tirando os caras ali, só para limpar o caminho. Tá, acho que está safe. Vamos! 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 E Maggie, boa noite. Ah, só um dia só. Eles sobrevivem um dia sem mim, velho. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Saia daqui, macaco! Quando eu joguei no Phoenix Point, até encontrar as outras facções lá. eles falam que uma facção, que é um pau de claro! E aí no comecinho. Aiiii! Estou preso! E aí? O que é isso? O que é isso? Ah não, ele ta vindo ai árbitro, fazer alguma coisa, fazer alguma coisa árbitro? Não é assim que luta contra esse bicho árbitro? Meu deus árbitro, o que você ta fazendo árbitro? É assim árbitro que luta contra ele, sinta o peso do Marcelo! Quero armas Ok, ok, tais Você não faz nada em amigo, depois do reload 2 você ta só decadência da sua carreira viu Vou te contar em Vamos lá, tudo bem? Tó Tó Ele falou quem pegou o martelo? É um bicho chato isso aqui velho Opa Destruiu a torre e a barreira cairá Vai Esparta, não temos tempo a perder Mas eu não sou Esparta não, eu sou um Espartan Esparta é lá na terra velho Ah, eu prefiro X-Con Meg Dei uma chance, mas X-Con ta no meu coração Por mais que eu odeio ele Por mais que eu odeie ele Olha aí, o relacionamento abusivo Tô boa Tem gente invisível aqui Macaquinho, macaquinho Tá, as invisíveis acabaram, falta só você amigo Para você eu tenho um Marcelo de guerra Não faça isso rapaz Aperte o interruptor Tip, a barreira cairá Agora aproveite o seu físico Que? Que? Lá vem os bichos de novo Lá vem os zumbizinhos de novo Lá vem os zumbizinhos de novo Tem paz não, bicho Tem paz, não tem munição Eu queria pegar essa torreta aqui Se fosse possível assim, sabe? Eu queria pegar essa torreta aqui Agora sim estamos conversando E o Frozen High na Stinzeng É um CD Builder com ETS Vigil Acho que não Vou dar uma olhada aqui depois Tava pensando em pegar o jogo do ratinho Quando virar CD-1 Só para não falar que eu não peguei nada nessa promoção Aquele Tales of Iron lá Achei ele interessante Eu queria pegar o jogo do ratinho Acabou minha munição, amigo Mas não, meu martelo Mas não, meu martelo de fato zumbi não é o maior de problemas aqui agora Apenas o zumbi não são os problemas O barulho desses bichos realmente ficou melhor É um barulho mais excitador agora Vocês eram muito quietos Caraca Quero dar um golpe de balé no bicho ali Espero que minha nave... Saudade de minha nave que estava aqui Porra Eu fui... Caralho, eu fui quicado a nave Isso vai deixar uma marca grande Cara, para com a dor de barriga A DM me quicou da nave Aí é foda né Ah, eu quero ir nessa aqui O veículo do Chief Master está fora de combate Preciso que você derrote o Profit O Flood vai ver o final Deve ser o final de declarar seus planos Gente, alguém pode subir naquela torreta do carro ali Porque aquela torreta é muito boa Só vem todo mundo aqui Isso, obrigado Agora vamos Tem problema na embreagem, é amigo? Só subir Acho que o carro automático é melhor Mas tudo bem Fim da jornada Não sei por que os caras ficam do lado de fora do tanque É tão inútil isso Mandem eles para inferno, pessoal Tinto problema Cuidado Abaixem-se Nós temos um tanque, o que equivale a 100 soldados Temos um tanque Posso baixar o Toro Hammer 2 Qual campanha você acha bom para iniciantes? Selfies nobres Homens lagartas Não pode errar, você estava tão perto Não Não Ah, levanta, é só um arranhão Atire para valer Ah, você falou só o 2 Então eu achei que você estava com a facção só do 2 Porque o Império não tem no 2 Tem que ser por DLC no caso Ah, morreu todo mundo aqui fora Ah, morreu todo mundo aqui fora Inclusive quem está dentro também E todo mundo morreu Da onde está esse carro, velho? Nossa, morri muito Ah, tem um canhão na frente agora Uma bateria toda Não tinha visto Cuidado na nave, senhor Vamos levar uma pelota-nave Ai, senhor Dá licença Que o pai agora vai brincar de voodoo Obrigado, senhor Por estar estacionado para mim aqui Que isso? Nossa, eu troquei o John do meu teclado Já dá sem querer Ah, é o piloto É despeita Posso correr em cima dele? E descer? Não, não Não, não Não, não Sai da frente, porra Ok, soube ele pra caralho Só falta explodir não É que eu saio estradável Não, não Relaxa, 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 relaxa Ainda foi destruído aqui de cima, eu acho também Nossa, calma Fica aqui o negócio Não sei ver Ah, eu tinha destruído, velho Ah, não, mano Eu tinha destruído, cara Pra quem sofrer pega bem? É só dar tiro Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não É só atirar daqui também Não precisa nem esperar descer, né Acho que já destruí o núcleo desse aqui, por exemplo Vamos ver Ou não Ele tá atirando ainda Mas destruí o núcleo desse aqui Ainda pode Ah, cai, 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 cai Ah, já destruí Ah, é, é Olha como foi Ah, cai, cai, cai Ah, já destruí Wtf Ele não pegou nada, mano Ah, nem pegou nada, what the fuck Para de jogar em pi na minha nave O cara jogou em pi e eu ainda estou no pisão Filha da puta Vou ficar mais longe É difícil acertar longe Aí você pega a parte de trás que é mais fácil sem me acertar Aí eu nem tomei em pi Vou precisar mais tiro Vamos lá Vamos lá Vamos ver Vamos lá Essa nave precisava de um boost urgentemente É muito lenta É esse monte de tícaro explodindo aqui É esse monte de tícaro explodindo aqui Já foi Já foi Já foi Já foi Vamos lá Os dois escárrafos foram batidos muito bom Brasileiros, Matheus e Straglers Vai bater ai moço Impedir o Truffle de disparar os anéis Estão indo Estão indo Calma Estou porque tudo na hora É Ative esta ponte Oracle O prophet morrerá por minhas mãos Não pelas deles Calaridade Se apenas tivéssemos mais tempo Por que você pulou mano? É uma ponte É só atravessar O cara chamou o monstro de Oracle Pô chama de Oracle É uma palavra Ah não Perguntou E eu respondi Por um momento de segurança Lancei condenação Sobre as estrelas Meus fiéis Mantenham-se firmes Embora estejamos cercados Por nossos inimigos Nós seguimos pelo caminho abençoado Em um instante Vão acender os anéis E todos os que acreditam Serão salvos Sif, você não está perto? Não está perto o bastante Esse general mano O cara sempre ta se fodido velho Isso é o melhor que você tem? Qual é? Me impressione Pare Seu imbecil Ele quer você para matá-lo Eu prefiro Que você não faça isso Qual é o problema, Grandalhão? Não sabe dar a sua própria festa? Eu admito Preciso de ajuda Mas esse segredo Morre com todo o resto É uma boa forma de entrar no lugar Johnson Vá em frente Saia Daqui Não sem você Você está adiando Pior que o Coringa é Arlequina Acabei de perceber que a voz dela é Arlequina Você não pode achar que vai matar-nos Olha aí Tem razão Que up na vida os dois Vá em frente Eu E depois você Agora Pudinzinho Não Mas é boa hein Você entrou com uma nave Que tem uma metralhadora E você conseguiu morrer ainda Parabéns Realmente Comandante Seus antepassados deixaram a compaixão de lado E se concentraram no que tinha que ser feito Agora entendi porque deixaram você para trás Você é fraco Te falta ódio Deuses tem que ser fortes E aí Não atire! Escute! Deixe que o leve em segurança até nosso inimigo. Somente você pode parar o que ele começou. Beleza, vou ter escota zumbi agora. Não estou a te falar. Sabe que eu vou acabar com você depois, né Flood? Só falando aí, caso você não saiba ainda. Ah, não vou atirar não, então. Vocês conseguiram aí, velho. Eu estou indo, eu estou indo. Cadê a escolta? Cadê a escolta? Vai escolta, me protege. Eu estou indo, velho. Eu estou indo. Eu confio na escolta. Eu fui. Nossa, eu fui muito. Eu fui, eu fui. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Como eu poderia saber que o parasita viria atrás de mim? Indubitavelmente... Eu confio na escolta. Estou indo, mano. Não vou atirar ninguém, cara. Não, vou atirar sim, sei lá. Não vai voltar tudo aí. Ah, eu quero esse Marcelo de guerra, amigo. Me dê o Marcelo de guerra e ninguém se machuca. Quer dizer, você vai se machucar. Eu vou atirar. 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 Cadê minha escolta? O cara me abandonou já, mano É foda, velho Já estamos tão avançados no caminho Que eu preciso te esforçar para ouvir o balbuciado Vambora, vambora, vambora Todo mundo morreu aqui, eu nem cheguei ainda Pare os anéis Salve o resto Está vendo, árbitro? O momento da salvação está ao nosso alcance Isso não vai durar Sua raça Nunca acreditou na promessa dos anéis sagrados Mentiras para os fracos Falores para os desorientados Eu vou me vingar De um prophet, não de uma praga Meus pés percorrem o caminho Vou me tornar um deus Você vai se tornar Comida e nada mais Não Irmão Tô nem aí, resolve Tem que ligar a parada aqui O cara tá dando zero foda Eu Sou Truth A Voz Do Covenant Você deve ser silenciado Long live the king Esse grito Esse grito não convenceu muito não O cara né Tudo bem Tudo bem Pronto Agora a gente criou aquela grande mente do enxame Agora o portão foi aberto E as pedras tubulares retiradas Os cadáveres se deslocam e oferecem espaço O destino que você tem de aceitar Tragamos um vilão pelo outro Júlio Mas esse vilão nunca foi trocado Ele sempre teve Eu mal consigo segurá-la Não consigo pegar você Volte para o elevador Procure um jeito de descer Escapar do Flood É Tem uma doze no chão aqui, cadê? Alguém tem uma doze no chão? Alô? Doze? Doze? Perna? Não, doze A arma parece que virou palma Não, 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 não Não, não Não, não Agora não, Cortana Mas ficarei com o que roubei E ai, pula Ah não, aqui é o elevador Cadê o painel do elevador? Arbitro? Você viu o painel? Tá, a gente não era pelo elevador O que você está vendo? Nem eu sei mais, amigo Nem eu sei mais, amigo A armadura do Arbiter é tão bonita no Halo 2, né? É feito, né? Aqui eu acho tão feio, mano Ela é menos brilhante O substituto Para o anel que você destruiu Quando você soube? Agora mesmo Agora mesmo Mas É um time de esperança O que você fará? Ativá-lo Então estamos de acordo Uma pulsação prática Erradicará completamente essa infestação Vou supervisionar os preparativos finais Pessoalmente Embora vai levar tempo para falar Eu não ouvi o que você falou, robô Eu não ouvi o que você falou, robô Robô, volta aqui Eu não ouvi o final Você saiu falando, velho A gente está no espaço, cara Cara, o robô saiu falando Eu não sabia do que eu tinha falado, velho Eu não sabia do que eu tinha falado, velho Eu não ouvi o final